Ele tem dois pontos, ele tem o ponto A e o ponto B O ponto A ele tenta derrotar a tua família, ele tenta derrotar o teu casamento A sua relação com os seus filhos Cara, o inimigo ele vai fazer de tudo pra poder derrotar isso E o plano B é a tua mente Porque ele sabe que a tua mente está a palavra de Deus Ele sabe que a tua mente, você está carregando a palavra de Deus Então ele quer acabar com isso Como é que ele faz com isso? Ele começa colocando mentiras na nossa cabeça Pensamentos em que não agrada o nosso coração E principalmente o coração de Deus Mas aí nós começamos a ter o estudo Meu Deus, que pensamentos são esses? Deus, ele não gostaria de me ver como pensamentos são esses Mas uma coisa que eu posso dizer Esse é o segundo plano do inimigo E uma coisa que é Não se desanime por causa desses planos Porque Jesus, quando ele estava subindo para o rio dos céus Ele disse o seguinte Eu deixarei o auxiliador do meu pai aqui na terra Para poder ajudar vocês quando vocês precisarem Então agora eu quero ver O Espírito Santo está do seu lado Mas você muitas vezes prefere dar abertura Abertura para esses pensamentos E guarda a sua cabeça Você prefere dar abertura para que esses pensamentos Abrem espaço de sobra na sua cabeça E esquece do Espírito Santo que está do seu lado Mas agora, jovem, faça o pulo e faça o pulo E a palavra de Deus Você está passando por uma coisa Por uma tentação do inimigo Mas a gente tem que ser mais forte Por quê? Porque Jesus fala Eis-me aqui Ele está aqui para poder te ajudar Então, jovem, pega o Espírito Santo E vai dizer, Espírito Santo Você tem autoridade para entrar na minha vida Espírito Santo Entra na minha vida e me muda por inteiro Você tem a sua autoridade Você, muitas vezes, o Espírito Santo está querendo agir em você Mas você não está deixando Por quê? Porque você está dando ouvidos para esses pensamentos Se não der ouvidos para esses pensamentos Porque não vai ir aprendendo Você só vai se afundar mais Espírito Santo está do seu lado Pegue